sabe como é que você tira a semente do pimentão sem sofrer é o que vamos aprender agora o primeiro passo é cortar o pimentão a gente corta ele bem rente aqui a tampinha e aí a gente vai cortar essa parte em volta e aí você vai puxar ele aqui de uma vez ó e pronto tá limpo olha que fácil terça-feira tem uma ilô cozinha quinta-feira tem as dicas deixe seu comentário se inscreve no canal clica no sininho para receber notificações e assiste esse vídeo aqui tá muito bom vamos